Eu também não tô sabendo não. Ah, mas ainda bem que é só ele que você tem de filho. Sim, aqui sim, né? Ah, é só ele, né? Você tem filho e tal. Aham, deixa eu falar com respeito. Ela tá mentindo. Ah, tem a Bibis também. Desce, desce. Meu Deus, não, Obara! Desce, desce, desce. Agora, desce. Obara, para agora essas coisas, Obara, pelo amor de Deus. Desce, Mandraka. Mandraka, não, vai dar, velho. Não, Obara, vai dar sim. Mandraka, que porra, você tá adotando, vai virar sua mãe agora também? Vai adotar o Deus no mundo? Não, eu queria ter um... Eu tava carente de filho. Porra, você tava...